Então, esta é uma Lamborghini Aventador SVJ Com um motor V12 e um escapamento da Secret Weapon E eu estou extremamente frustrado Eu tenho basicamente aqui Um dos carros mais brutais disponíveis em terras brasileiras Eu teria tudo para ter uma experiência única Mas não Por motivo de forças maiores Eu não consegui explorar todo esse conjunto E passar essas impressões para você Resta-nos apenas mergulhar nos detalhes Desta máquina brutal E quem sabe no final desse vídeo Passar todas as tentativas frustradas Durante a gravação desse vídeo Mas antes de começar esse vídeo Considere agora se inscrever no canal E ativar as notificações Se você é novo por aqui E gosta de conteúdos exclusivos Assim como esse Aventador SVJ E não esquece da curtida Porque nós tentamos de verdade Sentir um pouco E explorar a performance desse carro Mas não foi agora Mas a sua curtida vai nos ajudar A uma próxima vez A ter uma oportunidade parecida com essa Então deixa a curtida Sobe esse vídeo Compartilhe com os amigos E vem com a gente Então primeiro para você entender A relevância e a posição Da Aventador SVJ Na vasta família Das Aventadores A gente precisa começar do início Falando da primeira Aventadora A original A baunilha Chamada de LP700 Por acaso também Nós temos o vídeo aqui do canal Mais assistido Que acabou de passar A marca de um milhão de visualizações É sobre uma LP700 A primeira Aventador Com o primeiro escapamento Secret weapon do mundo Bom, lá nós apresentamos Como tudo começou Toda a base Que foi evoluindo com o tempo Depois da Aventador LP700 Nós tivemos a primeira versão especial Chamada de Aventador SV SV vem de super veloce Em italiano Ou super veloz Então o que a fábrica fez Foi pegar a Aventador original Aumentou a potência Mudou algumas configurações Do carro na parte de estrutura E desempenho E por último Também adicionou Diversos apetrichos aerodinâmicos Para aumentar A capacidade aerodinâmica Desse carro E criou esse carro A super veloce Depois da super veloce Nós tivemos A primeira real Reformulação Ou facelift Ou revisão Do projeto original Da Aventador Que foi A Aventador S Em 2016 Lá nós estávamos falando Essas histórias E lendas Também em relação A esse J O que eu pesquisei O que eu consegui descobrir É que existiu Uma Lamborghini Miura P400 O Aventador S O Aventador S O Aventador S De carros De gran turismo E carros que poderiam ser Convertidos em carros De competição Lá em 68 E aí tinha um Anexo O anexo J Que tratava Da categoria Cuja essa Miura Foi transformada Para bater As regulações E poder correr E aí 40 anos depois Eles voltam Com essa denominação J E trazem ela Para o modelo Super veloz Em cima Da Aventador S Que é a versão Facelift Da Aventador Então essa daqui É o Facelift Da SV Ou Aventador S Melhorada De pista Porque Pista Então em uma série Limitada De 900 unidades Para o mundo inteiro A SVJ Ficou famosa Por reter O recorde De numbering Por mais de dois anos Ou por aproximadamente Dois anos De 6 minutos E 44 segundos Esse era o carro De produção Mais rápido Até então E só foi depois Ultrapassado lá Pela AMG GT Black Series Dois anos depois Ficou bastante tempo Lá no topo Só que Tempos de pista É um negócio Muito ultrapassado E antiquado hoje A gente está mais Interessado em tempos De recarga De baterias Certo? Para explicar Como é que eles Fizeram isso Considerando que Esse aqui é um carro Gigantesco Com um motor V12 Ultrapassado Aspirado ainda Como é que eles Conseguiram fazer Tudo isso? Bom Várias modificações Que eles tiveram Que fazer nesse carro Para alcançar Essa marca Com certeza Mais potência Com certeza Uma revisão Ainda mais avançada Dos sistemas Eletrônicos Auxiliares Desse carro E com certeza Também Muito mais A aerodinâmica Até então Então vamos começar Por ela Obviamente Explicando Ou tentando Explicar O que acontece Na parte de A aerodinâmica ativa A curva vetorizada Desse carro Ou Ala Então um dos sistemas Que ajuda A aventador SVJ a bater Esse tempo É esse sistema De aerodinâmica ativa Ele é necessário Para a gente fazer O contorno De curvas Na maior velocidade Possível E ao mesmo tempo Sendo o Nubaring Uma pista mista Que mistura Curvas Com altas velocidades Nós precisamos Também ter Um carro Com pouco Arrasto aerodinâmico Para atingir O mais rápido Possível A maior velocidade Possível E isso só é possível Com um sistema ativo De aerodinâmica E nós já mostramos Muitos aqui no canal Inclusive Chegamos a fazer Um mergulho Lá no GT3 Que tinha diversas Configurações Manuais Mas aqui é diferente Aqui a gente tem Um sistema ativo Por eixo E lado do carro É o que dá O nome Desse sistema De Ala Ala em italiano É asa Vem de alado Mas também significa A aerodinâmica Lamborghini ativa E a gente percebe Por todas as modificações Que eles fizeram aqui No desaire do carro Principalmente Nessa parte da dianteira Que ficou muito mais Bicuda E muito mais Agressiva E larga E existem E existem Umas Três asas Aqui pelo menos Olha lá Então aqui na frente Nós temos Três ou quatro asas Primeiro Essa fixa Feita de fibra de carbono Aqui no meio Ela é basicamente fixa Está sempre aqui Depois nós temos Uma superior Aqui com esses Dutos Superiores Que dependendo De como tiver A ativação Ali embaixo Nós temos Ou não Um fluxo de ar Que passa por cima Do carro E vai encontrar Lá na asa Traseira Ou seja O fluxo de ar Que passa aqui Na dianteira Cria um efeito Lá na traseira E por último Aqui na parte Mais inferior Nesse spoiler Inferior Nós temos O sistema Ala ativo Que quando O sistema está desligado Ou seja Os flaps Estão fechados O perfil Aerodinâmico Que é criado aqui Acaba Transformando Tudo isso daqui Numa grande asa Que cria uma pressão Para baixo E isso É dividido Entre os dois lados A gente tem Um flap Para o lado esquerdo Então uma pressão Só nessa roda Dianteira E um outro igual Lá para a roda traseira Então você está fazendo Uma curva para a esquerda A tendência É o carro Fechar essa Aleta Para criar Essa pressão Aerodinâmica E pressionar A roda De dentro Da curva Para o chão Para você Ter mais estabilidade E depois Com o sistema Ativo Ou seja A aleta Aberta O perfil Aerodinâmico É transferido Para debaixo Do carro E basicamente Desativa Essa asa Desativa A força Que é aplicada Aqui E diminui O arrasto E permite O carro Attingir Essas velocidades Maiores Lá Nas retas E por último Nós temos Também Uns gigantescos Dutos De refrigeração Aqui para os freios Dianteiros Não há nenhum radiador Aqui Ainda aqui na dianteira Mas com efeito Totalmente aqui na parte Lateral do carro Nós temos Nós temos Essa aleta Ou winglet Então chama atenção O efeito De que Uma pequena aleta Causa No perfil Aerodinâmico Lateral Desse carro Que é uma Grande diferença Todo o fluxo Lateral desse carro Ele é transformado Por essa aleta E basicamente É criada Uma bolha Aqui no carro Para a gente Não ter Grandes arrastos Aerodinâmicos Em outros perfis Que já são naturais Da própria Aventador Lembrando também Que eles criaram Aqui Essa saia lateral Ou o Rocker panel Que tem uma aplicação Um pouquinho mais estética Mas perceba Existe uma outra aleta Aqui E também A parte dos radiadores Que foi transformada A gente tem radiadores Com uma capacidade Maior Lembrando Esse é um carro Com pretensões de pista E eles também Acabaram Por ter menos fluxo Causado lá Pelaquela aleta Na dianteira Eles acabaram Aumentando um pouco Aqui a captação Isso aqui É um dos Pontos de design Da SVJ Que chama muita atenção Porque É muito mais largo Do que da aventadora original E dá uma ênfase Muito Avantajada Para os avantajados Radiadores Aqui Do modelo Nada mal Então aqui na parte superior Também da lateral Do carro A gente teve Algumas modificações Nos componentes ativos Aerodinâmicos Que a gente mostrou Lá na primeira Aventador branca Aqui do canal Essas modificações Já estavam no AS Mas ainda assim A gente tem aqui Captação de motor E um duto De condução Do ar Para fazer A refrigeração Aqui dos radiadores Que agora estão Praticamente expostos Aqui na traseira E na verdade Toda essa traseira Mudou De uma forma Muito gostosa Então aqui Nessa Traseirona Nós temos Essa gigantesca Asa ativa A segunda parte Do sistema De aerodinâmica ativa Da Lamborghini O sistema Ala Aqui na traseira É ainda mais interessante Porque o sistema Ativo de flaps Está integrado Aqui nesse Pescoço de ganso Que é oco E na frente dele Por essa grade Em formato de colmeia Nós temos o controle Da passagem do ar Enquanto o sistema Estiver Desligado Ou seja Os flaps Estão Fechados Nós não temos Um fluxo de ar Aqui por dentro Da asa E a asa Basicamente É uma asa O fluxo de ar Natural externo Passa por ela E gera Essa pressão Para baixo Aqui no eixo traseiro E dividido Entre as duas rodas A direita E a esquerda E em situações Onde a asa Iria Atrapalhar O fluxo aerodinâmico E criar um arrasto Criar uma resistência Para o carro Ir para frente Os flaps Se abrem E começam A conduzir Um ar Que passa Por de dentro Das duas asas Uma para a roda direita Outra para a roda esquerda E aí a gente tem Um fluxo de ar Passando Aqui por dentro Ele vem Por dentro Do pescoço de ganso E faz essa curva E aqui nós Conseguimos Visualizar Algumas Saídas de ar Alguns outlets Que desabilitam Desarmam Essa asa E ela deixa De criar Esse downforce E aí o carro Consegue pegar Velocidades maiores Na reta E isso também Dividido entre As asas Ou seja A gente pode Ter uma asa Desligada Conforme o carro Vem fazendo Uma curva Para o lado Direito Certo E a gente Tem uma asa Ligada Aumentando a aderência Naquela roda Que está Para o lado De dentro Da curva Tudo isso Controlado Eletronicamente Mas não é só isso Que a gente tem Aqui na traseira Primeiro nós temos Esse formato De Uma letra Omega Aqui No deck Traseiro Do carro Nós temos As ponteiras Que eram muito Clássicas Da Aventador Que antigamente Eram concentradas Aqui no centro Transferidas Para Agora O meio Da altura Aqui do Sistema traseiro Eu percebo Lógico Algumas cores Mas a gente Vai falar Disso daqui Mais pra frente Depois nós temos Esse deck Gigantesco Peraí E Muito maior Muito mais Avantajado E ainda assim Uma grande Prateleira E por último Dá uma olhada Nessas Aletas Que nós temos Aqui no difusor Fixo Inferior E Tudo de fibra De carbono A traseira Desse carro Mudou completamente Desde a asa superior Do deck Do middle deck Das ponteiras E da parte inferior E até A notória Ausência Das grades Aqui pra esses radiadores Que nós temos Debaixo das lanternas Desse carro Que são basicamente Inúteis Porque a não ser Que você esteja Dirigindo carro De marcha ré A 100 por hora Mas não é só No quesito Aerodinâmico Que esse carro Teve as suas atualizações E as suas novas Tecnologias Existe uma questão Da parte de E eletrônica Também Que precisa ser falada Bom, antes da gente Falar um pouquinho Do que está acontecendo Lá no interior E na eletrônica Também precisamos falar De como que essas forças São entregues no chão E controladas Nós temos Primeiro esses sistemas De freios De fibra de carbono Você não ia esperar Qualquer outra coisa Aqui no sistema Desse carro Com seis pistões Na dianteira E quatro Aqui na traseira E o que chama mais atenção Na verdade São essas rodas Em formato Y Novas Forjadas Obviamente E obviamente Também Com um sistema De fixação De cubo rápido Parecidos Com o que a gente Mostrou lá No vídeo Da GT3 E calçando Essas rodas Nós temos 255 3020 Lá na dianteira E aqui na traseira 355 2521 Com o modelo ainda O Pirelli P0 Corsa Que é a versão De semipista Para um carro Com pretensões de pista E vale lembrar aqui Se você está buscando Pneus Com dimensões Características Fabricantes Ou desempenhos Diferenciados Ou até o pneu Para o carro Do seu dia a dia Com um bom custo Benefício Você só encontra Tudo isso lá Na pneustore.com.br Entra lá Escolha os seus pneus E não esquece No final De usar o cupom Da Avangard O cupom Nada mal Para você ganhar Um belíssimo desconto Vamos lá Para o interior agora Então além Da aerodinâmica Nós também Para bater Aquele tempo De 6 minutos E 44 segundos Nós temos Muito alívio De peso No carro Lembrando que A aventadora Ainda é feita De uma base Um monocoque Que é isso Que eu estou aqui Dentro agora De fibra De carbono Mas muita coisa Foi mudada Exteriormente Estruturalmente Como por exemplo A composição Da fibra Que faz o teto Entre outras Partes Mais específicas Aqui Do próprio monocoque Mas também A parte interna Nós não temos Mais todo aquele Revestimento acústico E é possível Ver a fibra Que constrói Essa casca Esse ovo Exposta Em diversas partes Aqui do monocoque Mas não é só isso Também aqui Na própria porta Que nós temos Agora A porta inteira Sem revestimento acústico E agora Com essa fibra De carbono Exposta Aqui Eles também mudaram Não tem mais Aquele puxador Integrado Aqui na porta Agora a gente tem Só essa fivela Mas lembrando Que a maçaneta Do carro Continua no mesmo lugar Que essa Aqui embaixo Eles tiveram Inclusive Que botar Os botões De controle Do vidro E de trava Das portas Atravessando A própria fibra Isso porque Provavelmente Eles não mudaram O chicote Que deve ter Um tamanho limitado Aqui E está na mesma Posição da outra Muito interessante Com o restante Também a gente Tem diversas Fibras de carbono Expostas Que são mais Estéticas E também Nós perdemos Muitos dos Porta-trecos E negócios Então a gente Não tem mais Aqueles compartimentos E sequer Nós temos também Porta-luvas Nesse carro Não há Isso daqui É simplesmente Rígido Por fim Também nós temos Uma parte De fibra de carbono Nos próprios Assentos Desse carro Que são Particulares Da SVJ Então todas De fibra de carbono Mas ainda assim Com ajustes elétricos Que Enfim Ele não Vai muito Para trás Assim como eu gostaria E muita Alcantara Alcantara Para todo lado Aqui Que é o que fosse De se esperar Deste carro Depois Depois na parte De eletrônica Desse carro Além da aerodinâmica E da redução De peso Nós temos Os sistemas Eletrônicos Que controlam O chassi E o comportamento Do carro Em geral Que é controlado Agora por Esse sistema LDVA Ou Lamborghini Dinâmica Veículo Ativo Que são Basicamente Modos De condução Então agora Nós temos Esses botões Aqui E a gente Tem Quatro modos O modo Strada Não é A Fiat Strada Ok Depois nós temos O modo Sport Depois O modo Corsa Não é O GM Corsa E por último O modo Configurável Que é O modo Ego Basicamente Isso daqui Está controlando Vários setores Desse carro Da direção Dianteira Da direção Traseira Do sistema De distribuição De tração 4x4 Desse carro Com Diferentes Modos No modo Estrada Por exemplo A gente Tem um Modo 40x60 40x60 60x60 Para trás No modo Sport Ele vai Para 10x90 Ou seja Um carro Muito mais Traseiro Por essência E depois No modo Corsa Nós temos Uma distribuição De 20x80 Para você Fazer Mais curvas O modo Ego É basicamente Aquele modo Configurável Também E depois Também Nós temos Três settings Diferentes Também Nós temos O comportamento Daquele sistema Ala E ainda A gente Tem O comportamento Dos amortecedores Dinâmicos Que são Magnéticos Então Com atuações Em milissegundos Assim como A gente Explicou Um sistema Parecido Lá na 599 E por último Ainda Nós temos A resposta Do motor E também A resposta Da transmissão Então tudo isso Controlado Nesse sistema LDVA E eu ainda Não falei Ainda Do ABS O ABS Que Na SVJ Foi modificado Para ter Uma atuação Mínima Mas ao mesmo Tempo Máxima Quando ele Entra Então muito Mais arisco O ABS Ao ponto Que ele Começa a entrar Certo Na parte De trail braking Nas curvas Quando você Está entrando Na curva E por último Também o controle De estabilidade Desse carro Que ainda chegou A ganhar Sensores Novos De carroceria Que são muito Mais rápidos Nas suas Atuações No fim Tudo isso São vários Sistemas Conversando Ao mesmo Tempo Para que Esse carro Faça a curva Como no nenhum Outro Depois aqui Ao redor Desse frame De firma de carbono Nós temos Aquele novo Painel Da Aventador Lembrando Que a primeira Aventador Em 2011 Lançou um painel Com um frame Único De alumínio Billet Todo eletrônico Eram várias telas Bem redondos Era um painel Muito diferenciado Já na época Da Aventador S Esse painel Foi modificado A gente continua Com essas telas Mas aquele formato Que eu achava Um pouquinho Mais elegante Naquela época Mudou um pouco Mas agora A gente tem Basicamente O contagiros Dominando Todo o painel Central Aqui na SVJ E a gente Percebe também Algumas indicações Importantes Relacionadas Exclusivas A SVJ Como as forças G's laterais Da carroceria E também O comportamento Do sistema Ala Daquela aerodinâmica Ativa Com três indicadores Dois de força Downforce Eu já vou ligar O motor Espera um pouquinho Dois de forças Downforce Entre o eixo Dianteiro E o traseiro O anterior E o posterior Aqui provavelmente Em italiano Calma aí E depois Um lá embaixo Mostrando o CX Ou coeficiente Aerodinâmico Do carro Ou seja Se esses dois Estão acesos Aquele de baixo Vai estar também aceso Então o carro Fica nessa sanfona Depois Depois Nós temos aqui Alguns indicadores Aqui de temperaturas De óleo E pressão De óleo Do motor E depois Aqui do outro lado Aquele indicador De body computer E portas Etc E eu sei Que você Está aguardando Este momento Detalhe A luz de injeção Não acede Porque esse carro Foi remapeado Pela Vanguard Vamos falar Do motor Agora Então basicamente Como você viu A SVJ Não possui Um capô Ou uma tampa Com maçanetas Nós temos aqui Basicamente Uma tampa Removível Para salvar peso Tirar a complexidade Do carro E tirando Essa tampa A gente Revela ele O LC L3539 Esse motor Pré-histórico Da Lamborghini Só que com algumas diferenças A que chama atenção Mesmo É essa tampa Dourada Então Houve diversas modificações Aqui No projeto No projeto do L359 No lançamento De cria E o Mниц É o O A A A A A A A para 8.700 rotações de 8.500 dos modelos anteriores e nós temos também todo o conjunto de transmissão trabalhando com novas relações para trabalhar com esse motor mais leve. Mas no final a gente ainda está falando daquele mesmo V12, o mesmo L3539 da primeira Aventador, um motor que ainda é aspirado, ele ainda é de uma litragem alta, ele não é downsize, nós estamos falando aqui de 6.5 litros. Existe sim um sistema de desativação de bancadas aqui, que nós experimentamos ali durante o teste do carro na rua, mas ainda assim nós estamos falando de declarados 770 cavalos aqui nesse motor e 72 quilogramas a força de torque aproximadamente. O que é bastante para um motor de 6.5 litros. Bom, apresentamos a aerodinâmica, apresentamos a redução de peso, apresentamos todos os sistemas eletrônicos que esse carro ganhou de aprimoramento e apresentamos também o motor modificado. Faltou apenas botar tudo isso em prática, mas é aqui que começa a frustração. A troca de marcha, ela dá uma bagunçada no carro, e aí quando ela entra, é que o pedágio tem 10 faixas, né? Ai, Jesus, que droga de chuva, mano. Jesus Cristo. Ah, droga, gente tem espaço para acelerar. Droga! Ah! Estamos olhando. Nossa, imagina ela fazer essas curvas, cara. Com isso aqui, seco, mano. Cara, velho. Só o que dá para sentir de feedback aqui, ó. Eu estou numa... Eu estou numa... Uns picos de altos e baixos aqui. Tipo, meu, sistema endócrino. Nunca trabalhou tanto. Ai, meu Deus. Você vai do paraíso para o inferno em... 10 segundos. Não vai dar para acelerar, mano. Tá... Fiscado demais, né? Não vai ser hoje que a gente vai gravar esse carro, não. Se a gente pegar um túnel. O túnel não chove. Bom, então a única maneira que eu tenho de dirigir hoje, sem escapar da chuva, é... Em um túnel longo. E é exatamente o que eu tenho ali na minha frente. Tudo que eu tenho que tomar cuidado é entregar o torque certo para o motor encher o suficiente. Não vai dar para encher tudo. Mas ao mesmo tempo, mantendo o carro indo para frente. E não para os lados. Nós não queremos isso. E eu não estou brincando aqui. Eu estou um pouco tenso. Mas... Chegou a hora. Chegou a hora. Olha essas reduzidas, mano. Olha essas reduzidas, mano. Olha isso, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, mano. Dia de droga, velho. E no finalzinho estava seco, velho. No finalzinho estava para ver assim, o asfalto fosco. Ah! Droga. Tem outro túnel. E aí, quita bola. Ah! Sim. Consegui! Acho que os caras estão filmando, porque devem estar saindo uns mais labaredos desse tamanho! Ficou ruim! Me passou! Meu Deus do Céu! Viaduto! Mano, que porrada, velho! Que porrada, cara! E eu tô no esporte, eu não tô no Corsa! Eu não quero botar no Corsa! Então, o que você acabou de escutar aí foi o resultado de mais de quatro semanas de trabalho de fabricação de um escapamento da Secret Weapon, fabricado artesanalmente, por mãos brasileiras. Então, se você curtiu esse ronco, não esquece de deixar curtida aqui nesse vídeo e compartilha esse vídeo com um amigo. Aqui não é a primeira SVJ que a Secret Weapon fabrica um escapamento. Na verdade, nós temos até algumas rodando em terras estrangeiras. Mas, nesse caso, o diagrama dessa SVJ é única para esta SVJ. E o que nós temos aqui é um diagrama de race pipes dimensionados com um diâmetro calculado específico para esse tom de ronco que você acabou de escutar. E depois, partindo por um cat-back exclusivo com fabricação em titânio, manualmente soldado por mãos brasileiras. E também num diagrama exclusivo desse carro, com o formato de cabeça e chifre de touro. Muito apropriado para um Lamborghini. E eu ainda não falei da labareda. Então, as labaredas que as Aventadores produzem naturalmente foram amplificadas aqui nessa SVJ com essas ponteiras exclusivas de tripla camada e um sistema cônico para intensificação desse efeito pirotécnico e sonoro que você acabou de ver, ouvir, apreciar. Aventadores 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 Então é isso, senhores, não tão bem-susseguidos, chegando à vanguardia. Nesse momento, na verdade, pra gravar o que vocês acabaram de assistir, essa foi o Aventador SVJ, com o escape da Secret. E esse vídeo não tão bem-sucedido fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.